Essa menina, essa menina é uma prazinha 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 E ela é uma prazinha Essa menina faz tudo direitinho Gosta de amar Gosta de carinho Gosta de beijar Se alguém pergunta, ela diz que está sozinha Essa menina, essa menina é uma prazinha E ela é uma prazinha Essa menina é uma prazinha E ela é uma prazinha E ela é uma prazinha E chega pra cá, gente Senta, essa aqui que tá boa Uma tarde em ventre e som Gado longe sem falar Levando seu bateiro Que não vem mais apoiar Não vem lá A olhar tão forte E cantar Tem o leve 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 Tengo... Com vaqueiro no becim E sem deixar o céu Nos vamos esquecer Das quebradas do sertão Do café Ouvirá o seu cavalo Tengo lego, tengo lego, tengo lego Tengo lego, tengo lego, tengo lego Tengo lego, sacudido no mar Desfraçado do Senhor Só lembrado do cachorro que da chora Rasparou 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 Música 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 Música